Você saiu daqui, mas ainda está aqui e sempre estará aqui. No coração, é, no coração da gente. Um gênio da canção, gênio da criação, que o Criador levou precocemente. Amigo, sorriso de menino, jeito de menino, menino inteligente. Amigo do coração, a gente não esquece, não. Amigo do coração, amigo é pra se lembrar. Amigo do coração, enquanto houver canção, o mundo te escutará. Amigo do coração, a gente não esquece, não. Amigo do coração, amigo é pra se lembrar. Amigo do coração, enquanto houver canção, o mundo te escutará. Amigo do coração, enquanto houver canção, o mundo te escutará. Hino inteligente, que a gente vai guardando na saudade. Amigo do coração, amigo do coração, amigo é pra se lembrar. Amigo do coração, amigo do coração, amigo do coração. Amigo do coração, enquanto houver canção, o mundo te escutará. Amigo do coração, amigo do coração, amigo é pra se lembrar. 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 Amigo do coração, amigo é pra se lembrar.